Olá pessoal, eu sou o Ricardo Sushi e neste vídeo você vai ver uma pescaria de corvina com camarão e jampinjig. Vamos mostrar também como fazer o filé dessa corvina, temperar esse filé, empanar e fazer ele frito bem sequinho. E de bônus você vai ver a receita de um delicioso molho rosê para comer com esse peixe. E aí, ficou interessado? Então vem comigo! E nós viemos de planura, que é lá pra cima. Uma hora nós descemos? Uma hora. É, e estamos pescando corvina, usando um camarãozinho de isca. Esse japonês de boné azul aqui, Chará, que está usando jampinjig. É, Chará? É isso aí, ó. E como que você trabalha esse jig aí, Chará? Como que é? Aqui, do jeito que está aqui, deixa encostar no fundo, dá dois toquinhos, desce bem devagarzinho e ele come. Desceu, dá dois toquinhos, desce devagarzinho. Ó, já foi. Já pegou. Já pegou. Muita corvina, hein, Juninho? Tem muita. Olha lá, Juninho também engatado, meu pai acabou de perder uma ali. Olha o tamanho desse, aqui pega tudo, rapaz. Olha aqui. Olha lá, de duas. O que é isso, rapaz? Muito peixe, Juninho? Hã? Muito peixe, né? Muito peixe. Vamos fazer um frito no almoço, Chará? Ó, aqui é uma fritada, hein? O Kenner não quer mostrar, Juninho? Não, é, é automático o negócio aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Não, Juninho, isso é solta, pelo amor de Deus. Olha lá, o que é isso? Olha lá o trabalho, ó, você vem, dá um toquinho. Suja muito a mão o camarão, velho. Aqui, ó. Olha aí, ó, a varinha, como é que inverno gostou disso aqui, ó. Olha lá, meu pai não quer nem mostrar o peixe, só porque é pequeno lá. E aí, Chará? Ó. Filé, Chará? Filé não, velho. Olha que beleza. Isso aí, ó. Isso aqui, nós vamos fazer ele na hora do almoço, ó. Corvina, filé de corvina é muito bom. Cara, é uma delícia esse peixe aqui, hein? Cara, é, filézinho frito, é uma delícia. Nós vamos mostrar a receita do filé de corvina, então, daqui a pouco. Beleza, Chará? Beleza. É isso aí, ó. E aí, Juninho? Boa tarde. Vamos tirar um filé? Fazer um filézinho aqui pra fazer fritinha ali agora, né? É? Nosso almoço? Isso. Vamos lá, Juninho, devagarzinho pra turma entender. Você enfia a faca ali na cabeça e já foi rente ao osso. Isso. Aí já sai uma banda ali, ó. Isso, ó lá. Põe rente à cabeça. Você vai aqui, corta pra aproveitar bem, né? Sim. E vai e dobra aqui. Faz a dobra e vai beirando o osso ali, raspando no osso. Isso, ó. Raspando no osso. Por isso que é bom a faca mais mole, né? Ah, mais fininha, né? Mais estreitinha. Isso. Própria pra isso, né? Sim. Isso aqui não é. E aí, agora você vai tirar a costelinha. Isso. Você tira a costelinha aqui. Pai, nós estamos no sol, em cima do barco. Isso. Tá balançando um pouco e bem... Nossa, o sol de rachar, mas... Tem que limpar aqui porque tá na beira do rio, né? Beleza. Beleza. Olha lá. Tira a costelinha. Bonito filé, hein? Bonito. Escurvininha boa, né? Pegou? Boa. É isso aí. Não tem segredo, né, gente? Não. Pegou. Deu? Isso aqui é o filé que o Juninho tirou, ó. Tem uns 10 filézinhos aqui, né? De 5 peixes. Nós vamos temperar ele, então. Temperar só com sal, ó. Tem bastante sal aqui. Aí vamos pôr aqui pimenta do reino, ó. Agora vamos colocar... Isso aqui é alho em pó, tá? Como tá no meio do mato, alho em pó é mais fácil, certo? Aí vamos mexer. A gente mexe bem, ó. É importante mexer bem pra espalhar o tempero aqui. Agora eu vou colocar um pouco de mostarda. A gente sempre coloca a mostarda. Ele dá uma cor, coloração e um sabor também. O peixe combina muito, a mostarda combina muito com o peixe. Todo peixe que a gente faz, a gente usa mostarda. Isso aí, ó. Vamos deixar aqui agora uns 10 minutinhos. Vamos preparar agora a farinha pra empanar. Vamos lá. Ó, tem um saquinho. Saquinho não, tá? Saquinho tá limpo. Por aqui pra não voar que tá ventando. Aqui a proporção, ó. Isso aqui é meia xícara. Nós vamos pôr aqui meia xícara de fubá, ó. Tá? Meia xícara de fubá. E vamos pôr uma xícara de trigo. Então a proporção é 2 por 1, tá? E aí eu vou pôr um pouco de pó oil. Vai ficar bem sequinho e crocante. E a gente coloca um pouquinho do alho em pó também. Aqui na farinha pra empanar. Certo? Usar um saco limpo, tá pessoal? Pega um saco novinho, limpo. A melhor maneira pra você empanar o peixe é isso aqui. Agora a gente vai pegar o peixe. Coloca aqui, ó. E aí você só vai mexer, ó. Não faz sujeira, não vai voar farinha pra todo lado. Entendeu? E fica tudo bem empanado. Isso aí. Aqui o fogão. Vamos acender ele agora. Botar o óleo aqui no fogão. E fazer o nosso peixe frito aqui. Beleza? Uma coisa importante, ó. Quando a gente for fazer comida no meio do mato, não vamos deixar lixo no meio do mato, tá pessoal? Principalmente essas embalagens de plástico, ó. É importante. Não custa nada você levar um saquinho, juntar tudo e levar embora. Joga em casa, tá? Não deixa nada de plástico no meio do mato. Beleza? Ó, a gente joga aqui uma bolinha de peixe, ó. Se ele já boiar logo, porque tá bom, tá? E aí, o que está achando do nosso vídeo? Se estiver gostando, já deixa aquele joinha, pois vai estar ajudando muito aqui o nosso canal. E se não for inscrito, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades. Tá ok? Já tá bom, já, ó. Como esse óleo é novo, ele não vai ficar aquele dourado, entendeu? Bem douradinho não, ó. Esse aqui já tá bom, ó. Olha só. Ó, que beleza. Põe aqui no papel toalha. Deixar ele escorrer um pouco. E vamos fritar o restante aqui, ó. Vamos fazer um molhinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um pouco de ketchup. Ó. Esse molho é um... Tipo um molho rosê. Combina muito com peixe. Com um pouco de mostarda. Menos mostarda, tá? Mais ketchup. E aqui a maionese, ó. Maionese, você coloca a mesma quantidade do ketchup. E aí, só mexer, ó. Ketchup, mostarda e maionese. Você vai ver como fica bom com o peixe, esse molho aqui. Ó, vocês perceberam que o óleo já tá na terceira fritada. O óleo já deu uma queimada, ó. E vai ficando mais douradinho, tá vendo? Quando o óleo é novinho, que você tá na primeira, segunda fritada, ele não fica tão dourado, né? Aqui, ó. Peixinho frito no meio do mato aqui, ó. E o nosso molhinho. Vamos lá, experimentar, né? É, ó. Hã? Vê se ficou bom, né? Vamos ver se é bom. Juninho diz que nunca comeu molho, ó. Deixa eu ver aqui. Juninho vai ser a cobaia. E aí, Juninho? Bom, meu amor. Bom? Muito bom, hein? Muito bom. No! Tá quente, hein, pai? Moleque. Nunca comi, mãe. Como você falou, né? Dá uma estraladinha na boca, né? É, ele fica bem crocante, é... Entendeu? Você faz essa farinha pra empanar, ele fica bem crocante. Bom, Juninho? Ótimo. Hã? Bom, pai? Bom. Ficou bom? Vamos comer peixe no meio do lado. Isso aí, ó. Muito bom. Isso daqui foi a nossa pescaria e a nossa receita de hoje. Nossa, o salto bom. Preparada aqui, ó, no Improvisa, no meio do mato. Espero aí que tenham gostado da receita. Se gostaram, não deixa de deixar o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades. E é isso aí. Valeu, pessoal! Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti